A melhor internet de Itaporanga e região, ao alcance dos seus dedos e do seu bolso, LGNet. Viva a evolução! O Mivarte fulminante tirou a vida de um dos mais prósperos comerciantes de Itaporanga. Juscelino Pereira da Silva, de 35 anos, faleceu na tarde desta sexta-feira, 26 de janeiro, dentro do próprio estabelecimento comercial. A câmera fria do frigorífico que fica na rua Baldoínio de Cavalho, centro da cidade. Ele ainda chegou a ser levado ao hospital, mas não teve jeito. De acordo com informações de familiares, Juscelino tinha chegado da propriedade rural onde cria animais para o abate e minutos depois sentiu-se mal. Caiu e perdeu a consciência. Funcionários correram em seu socorro e o conduziram ao hospital. Natural de Conceição, onde ainda reside seus familiares, ele veio para Itaporanga como funcionário de um produtor de carne de frango, mas depois montou o próprio negócio e progrediu no comércio. Seu frigorífico era um dos mais movimentados da cidade. O que fixou o comerciante em Itaporanga não foi somente o trabalho, mas também o matrimônio. Era casado com Ana Santana, que tem origem familiar em Serra Branca, município de Santana dos Garrotes, mas não deixa filhos. A informação inicial é que ele tinha problema de pressão alta e uma cardiopatia aparentemente sem gravidade, mas o problema cardíaco deve ter se agravado nos últimos meses sem a sua percepção. O velório de Juscelino está ocorrendo em sua residência, que fica vizinho ao frigorífico. O septamento deverá ser na tarde deste sábado. A notícia da morte prematura trouxe um profundo abalho emocional para a família do comerciante e cobriu de luto todo o comércio local. A notícia da morte prematura trouxe um profundo abalho emocional para a família do comerciante.